Boa tarde professora, como é seu nome? Aldenice, professora Aldenice, meu nome é Jornal Tribuna da Região, estou aqui com você para você nos falar aqui sobre esta reunião e sobre o plano de carreira do município, professora. Eu acho muito importante esta reunião, está sendo bem aproveitosa para nós, estou recebendo vários conhecimentos, adquirindo conhecimentos bons, para nós passarmos para nossos alunos e saber receber um aluno na sala de aula. Saber como trabalhar com alunos, com alunos especiais, adquirindo conhecimentos, como trabalhar com esse aluno, achei muito importante. É isso aí professora, a gente está vendo realmente que vocês estão colhendo resultados positivos do científico de capacitação. São conhecimentos bons, maravilhosos, para nós levarmos para a nossa sala de aula. E vamos levar esse conhecimento importantíssimo que estamos recebendo agora aqui, com esses professores capacitados. Professora, você é mesmo na localidade, como é o seu nome? Barreiro do Major. Barreiro do Major, um abraço. Obrigada por tudo. Sempre as horas, Jornal Tribuna da Região, um abraço. Então, só isso que eu tenho a dizer, que esse conhecimento foi importantíssimo para nós professores.